E rapaziada, finalmente depois de muito tempo, se liga só o que o Game Robôs postou aqui no canal dele, Dragon Update Oficial News Quer dizer aí, que vai ser aí tudo sobre a nova atualização, provavelmente vai ser um trailer aí, talvez esse domingo a gente já vai ter a atualização do Blocks Roots Ou seja rapaziada, o update tá muito perto E rapaziada, depois desse novo, dessa nova revelação aí né, que vai ter o update, a gente não pode perder tempo E se liga só, eu tô aqui faltando uma Dragon pra encher meu inventário, só que agora eu acho que a Dragon vai ficar muito, muito mais cara Então não sei se eu vou conseguir fazer uma trade como eu fazia antigamente, porque antigamente eu trocava aí ó, duas kitsune por uma Dragon e uma Leo Então hoje eu vou tentar fazer essa última trade aí, pra tá tentando conseguir essa última Dragon E hoje vai ter todos os códigos do jogo atualizados, então deixa o like, se inscreva e se embora pra essa aventura Lembrando pra vocês que também vai ter vários sorteios e quando o jogo atualizar tá A gente vai sortear pra vocês, várias Dragons tá, porque só nessa conta eu tenho 10, na minha outra eu tenho 22 e na minha outra eu tenho 7 Eu tenho mais de 40 Dragons aqui, pra quando atualizar eu sortear pra vocês rapaziada E não esquece que a gente tá no meu Discord tá, que tá na descrição, comentário fixado Lá a gente tem todas as frutas do jogo tá, e a gente vai ter a Dragon também quando o jogo atualizar logicamente E temos aí todas as frutas do jogo, opa, apareceu aqui uma frutinha Vamos, tá vendo? Ela vai estar lá provavelmente lá perto do porto Então vamos aqui para as Docas 2, beleza? Ó, já ficou bem mais perto, a fruta provavelmente vai estar ali né, porque respawn a fruta ali Então vamos pegar essa fruta rapidão, pra gente já fazer aí essa trade e utilizar os novos códigos Tem vários códigos nos jogos, tá? Então vamos que vamos Eita, eita, a fruta dá bom aí rapaziada Ah não, é do som Eita, demos sorte rapaziada, já peguei uma aqui ó Pra vocês verem aí que o jogo agora tá dando até fruta boa Vamos voltar lá para o café, pra ninguém me atacar, porque eu tô em servidor público Então vamos nessa rapaziada, conseguir as nossas frutinhas, tá? Então vamos que vamos Primeiro a gente vai vir aqui ó, e vai fazer aquela trade zona rapaziada O maninho já sentou ali E se liga só, já negociei aqui com ele algumas frutinhas, tá? Eita, essa não rapaziada, tá? Ó, ele vai mandar aqui ó, já mandou uma Buda, uma Portal E também tem outra frutinha que é a Braba, né rapaziada? A fruta da Kitsune Só que o valor é muito alto Vamos ver aqui se a gente consegue colocar frutas pra dar o valor Beleza? Então vamos nessa ó, vamos ter que colocar frutas boas Então vamos colocar Fênix Vou colocar também aqui ó, Sondi, que eu acabei de pegar, né? Vamos colocar a frutinha da Pata E ficou faltando pouco Vamos ver se uma fruta aqui mais baixa já dá o valor Então vamos colocar aqui ó, Goshi E deu o valor certinho, perfeito Então vamos tá finalizando essa trade E conseguindo aí, essa primeira frutinha, tá? Da Kitsune A gente vai precisar de outra, né? Porque a gente vai precisar de duas Pra tá fazendo a trade aí com a Drago Tá tentando, né? Porque agora eu não sei quanto é que ela vai tá valendo Então sim, bora rapaziada Pra próxima tradezinha, tá? Que o Manin já tá aqui também ó A gente vai tá pegando E já vai tá colocando frutas pra dar o valor, tá? Com esse Manin aqui ó, ele colocou uma Buda E também aqui ó, uma Kitsune Então vamos nessa ó, vamos colocar aqui ó Frutinhas pra dar o valor Então eu vou colocar agora ó, Spider Vou colocar também Love Vou colocar aqui Deixa eu ver aqui qual é que eu tenho Mais Fênix ou Sonde, né? Então vamos ver Eu tenho aqui ó, muita Fênix E... Ah, tem mais Fênix Então vamos colocar a Fênixinha Ele já tem Então vamos colocar aqui mesmo a Sonde, né? Deu aí quatro... Ah, então eu preciso só agora Uma... Uma... Uma Magma Ou uma Quake Dá aqui ó Ah, não deu Faltou um pouquinho Ah, mentira rapaziada Mentira cara Agora deu ruim Eu vou ter que colocar no caso aqui a Fênix mesmo A Fênix provavelmente vai dar o valor E rapaziada, não é que deu mesmo Então vamos tá finalizando essa tradezinha E tá conseguindo aí pegar a nossa outra Kitsune Pra gente tentar fazer uma tradezona aí Pra conseguir uma Dragon Pra gente ficar com o inventário cheio Beleza? Então vamos nessa aí Deu certo E rapaziada, não esquece A gente tá no meu Discord Tá? Lá tem vários sorteios pra vocês Tudo que você precisar do Blocks Roots Tudo que você precisar Tem vários sorteios Muita coisa grátis E também aí Lá temos toda uma lojinha do Blocks Roots Tá? Então entra aí Belezinha? E agora vamos pra trade, né? Rapaziada Eu não sei se é verdade Mas eu achei uma trade muito, muito boa Ó Com esse gringo aqui Ele tá com 15 milhões de Blocks Vamos lá, maninho Vamos Vem pra cá, cara Vamos fazer essa trade aí, cara Ele ficou parado ali, ó E vamos lá Rapaziada, ele já veio aqui Pra mesinha de trade Ó, já colocou o Storage E ele falou que ia colocar uma Dragon Galera Eu achei uma trade muito boa, cara Já vou tá aceitando aqui E vou tá ganhando mais um armazenamento de frutas E ainda consegui a Dragon que eu queria Isso é muito bom Porque eu posso tentar fazer outra trade Pra conseguir outra fruta da Dragon, né? Então, rapaziada Agora sim, ó Tô com 12 Storage E eu ainda posso fazer duas trades, né? Vamos nessa Eu tô com 11 Dragon E agora eu posso armazenar 12 E, rapaziada Se liga Eu tô aqui fazendo mais uma trade aqui, né? De mais uma Kitsune Que eu vou tentar fazer mais uma trade Pra conseguir uma Dragon Só que eu só tenho mais uma trade Então vai ser bem difícil aí Eu tá fazendo essa trade Porque eu vou tentar fazer com apenas uma Kitsune, né? Eu vou ter que colocar Léo No caso aí junto Pra ver se eu consigo fazer essa trade Então vamos nessa, cara Vamos tentar fazer essa trade aí Que vai ser bem difícil agora Já que eu só posso fazer mais uma E galera, se liga Eu nem ia fazer isso, cara Mas não teve jeito, ó Vou passar uma Dragon Pra essa minha outra conta aqui, tá? Eu já aceitei aqui Vou aceitar aqui, ó Vou passar uma Dragon Pra minha outra conta aqui Que é o seguinte Eu tentei fazer uma trade Com essa conta aqui Mas eu não tô com muita fruta No inventário dela Então O que é que eu tô fazendo? Eu vou passar aqui a Dragon Pra outra Só que aqui, ó Por quê? Porque eu tava com pouca trade, né? Eu só tinha mais uma trade Aí não teria como eu passar Mais outra Kitsune pra cá Então agora eu tô com O inventário dessa conta aqui cheio Beleza? Então agora O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou fazer trade aqui, ó Com essa daqui, beleza? Eu vou arrumar mais uma Kitsune E vou tentar fazer mais uma trade Com a Dragon Que meu objetivo é ficar Com o inventário cheio Dessa Dragon, tá? Só que é bem difícil agora Pra você arrumar uma trade Com a Dragon, tá? Tem que ter a Kitsune Que é a mais fácil de você trocar Ou o 3 Dragon, tá? Se você tiver 3 Dragon Não, 3 Leopardo 1 Kitsune e 3 Leopardo Eu acho que ainda Dá tempo de você conseguir Por enquanto Mas quando sair o trailer Aí do update Aí já era Eu acho que Vai ficar bem, cara E rapaziada Se liga Não é uma trade tão boa, né? Mas eu consegui aqui uma trade E eu resolvi trocar Porque eu já tô cansado De tá caçando trade aqui, cara Mas beleza, ó Vou colocar 2 Kitsune Beleza, ó Coloquei 2 Kitsune E o maninho aqui Ele vai colocar Vamos que vamos, mano Coloca as frutas aí, ó Colocou o T-Rex Colocou aqui também Eita Ele tá meio lagado aqui Colocou uma Venom Colocou aqui também Eita Bora, maninho Bora, maninho Nossa senhora Que demora Colocou a Dragon E agora só falta ele Colocar frutas Pra dar o valor Já deu Então vamos aceitar, rapaziada Uma Venom Uma T-Rex Uma Dragon, tá? É, não Eu poderia ter trocado Por uma Dog, tá? Mas como eu tô com pressa, né? Que eu vou sair Eu vou estar fazendo Essa trade mesmo E beleza Temos aqui agora As Dragon Aqui nesse inventário Na minha outra Tenho 13 Dragon Nessa outra Tenho 22 Já dá 35, né? E eu tenho mais outras Ali em outra conta Que tem mais 7 Ou seja Dá mais de 40 Dragons Aí Depois a gente vai Sortear pra vocês E não esquece A gente tá no meu Discord E vamos lá, rapaziada E como todos os dias Tem sorteio aqui no canal Hoje não vai ser diferente, tá? Hoje a gente vai Sortear pra vocês aí Uma frutona aí Da T-Rex, beleza? Então vai aí nos comentários E comenta Dinossauro Wonderline Wonderline não Coloca um espaço E o seu nick do Roblox, beleza? Não esquece Que pra você participar Do sorteio Tem que estar inscrito E deixar o like no vídeo Então deixa o like Se inscreva E agora vamos Pros códigos E rapaziada Vamos aqui na nossa Contínua Eu vou estar utilizando Todos os códigos do jogo O jogo atualizado Então vamos nessa, tá? Antes de qualquer coisa Deixa o like Se inscreva no canal E entra no meu Discord Na descrição Comentário fixado E vamos lá Pra todos esses códigos Tá? Hoje tem muito código Pra gente estar passando Pra vocês São mais de 20 códigos Então vamos pro primeiro, beleza? Utilizem esse código aí, ó Que vocês vão estar ganhando Deixa eu vir aqui, ó E utilizar Que de uma da line reset Código aí, ó Eita, bugou Eita Cadê? Ah, aí Um ponto de reembolso De estatísticas, beleza? Utilizem aí Próximo código Mais um código de Utilizem esse código aqui, ó Que é o N1 Underline E isso Underline Ó, beleza? Mais um código aí XP Boost Já temos mais 20 minutinhos Vamos passar pro próximo Vamos passar pro próximo, então Utilizem esse código Que é o Magic Boost Tá? Mais um código aí Funciona E dá 20 minutos XP Já temos 2 horas E 10 minutinhos Esse código aqui Que também Que é o Chandler Tá? Que é um código aí De belly Só que é um código Que só dá 0 reais É muito fraco Beleza? Então vamos nessa aqui, ó Próximo código Que a gente vai passar pra vocês É esse aqui, ó JCWK, tá? Um código aí De XP Boost Beleza? Mais 20 minutinhos Vamos pra o próximo, então Tá? Tem muito código ainda Pra gente passar pra vocês O próximo código é esse aqui, ó StarCodeEU E a gente vai utilizar E vai ganhar aí, ó Eita, delei bravo Meu Deus Vai Tô apertado de novo aqui Ih, tá, rapaziada Aí deu ruim Ah, não Bugou Deixa eu fechar aqui Nossa Senhora Deixa eu abrir aqui Deu Ah, ficou bugado, galera Agora foi Mais 20 minutos XP Boost Próximo código pra vocês É esse aqui, ó Blux, tá? Utilizem aí Vocês vão estar ganhando Mais 20 minutinhos De XP Boost Beleza? Tá um delezinho Mais dá pra ir Ó, Tigre Chase, tá? Mais um código XP Boost Esse agora Foi rápido, né? Tá, beleza, rapaziada Utilizem aí, ó Mais esse código Que é o Sub2 Oficial Nubie Beleza? Aí foi também, né? Muito bom Vamos pra o próximo código aí Utilizem o Star Rate Mine Mais um código aí, ó 20 minutinhos XP, tá? Então vamos continuando aqui, tá? Próximo código é o Sub2 Nubie Master 1, 2 e 3 Mais um código XP Boost Já temos 4 horas e 10 minutos Próximo código pra vocês É esse daqui, ó Que é o Sub2 Daiglock Beleza? Mais 20 minutinhos XP Já vai utilizando aí Próximo código pra vocês É esse aqui, ó Ashiori, tá? Mais um código XP Mais 20 minutinhos Utilizem aí também Esse código aqui Que é o Tampai Gaming, tá? Mais 20 minutinhos Uns 4 horas e meia já De XP Boost, tá? Próximo código pra vocês É esse daqui, ó Que é o Sub2 Gummy Robot Underline Reset 1 Mais um ponto de reembolso de status Temos também aí, ó Esse código aqui, ó Que é o Sub2 1 Click Zero Tá? Sub2 1 Click Zero Tem um código de resetar status Também 3 pontinhos de reembolso de status Próximo código é esse aqui, rapaziada, ó Que é o Food10 Underline V2 E tem aqui, ó Outro código, tá? Que é o Food10 Então vocês virem aqui E coloca Food10 Que é um código de belly também, ó Dois códigos de belly Que dá aí, no caso É... 3 de belly, beleza? Próximo código pra vocês É esse Food10 Ah, já coloquei, né? Me atrapalhei aqui O último código pra vocês É esse aqui, ó Big News Que é um código de título Pra você equipar Você tem que estar no CIA2 E vamos pro caso dessa conta 3 Do meu vídeo de ontem Quem ganhou foi o Maninho Hippie Louco E também aqui da conta 8 Quem ganhou foi o Maninho Regazzini E o Maninho já tinha mandado pedido 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 Pra mim, já aceitei E o outro aqui já mandei pedido E nós tamo junto Valeu, até a próxima e fui!